Música É o rap, diretamente do Brook Lorenem Se levanta na bandeira do hip hop consciente É o rap, ritmo e poesia É o rap, transmitindo alegria É o rap, manifesto legô É o rap, tá ligado a voz do gueto É o rap, é som de favelado É o rap, que não deixa ninguém parado É o rap, é o rap Salve, Gabrielzinho, mano, os crios Desse crios, mano, as minas, grafiteiros, são artistas Salve, gordão e JP DJ aumenta o som que a galera pede mais É o rap, manda o sal, pigo MC É nóis, é o rap, é só colar no Taston Black É os cortes, preto, black, manda o sal pro Zene Zero Doze, gangsta vai É o rap, manda o salve pro Sabinho Correria das antiga S.R É o rap, o rap é foda Até arrepia, os moda tremem Entre choque com tanta ideologia É rap de favela, de quebrada Os mano de bombeiro, do DJ na batida Que treme as caixas e todas as faixas No squash, mofoda, os b-boys dançando Luz, dentista, dança na mano É o rap, é Diretamente do Brook Lourenense Se levanta na bandeira do hip-hop consciente É o rap, é o m-time poesia É o rap, transmitindo alegria É o rap, manifesto legô É o rap, tá ligado a voz do gueto É o rap, é som de favela do É o rap, que não deixa ninguém parado É o rap, tamo junto até o fim Só vip, boy, grafiteiro, DJ e MC É o rap, que veio pra protestar É o rap, que não vai se calar É o rap, de todo o coração É o rap, é o rap Soldosa, quebrada, quebrada querida Onde passei os melhores momentos da minha vida Onde jogava futebol no meu tempo De moleque onde escutei pela primeira vez Espaço rap, lembro de correr descalço Cacanela russa, de subir cadastro pra poder segurar a bermuda Dirigero pra casa tomar banho de caneca Quando eu nem usava trança, ainda era careca Quanto tempo passou e eu nem percebi Algumas vezes chorei, mas outras vezes sorri Saudade dos amigos se foram, mas não vou voltar Mas que hoje lá do céu, eles possam me olhar E que possam se orgulhar Em cada passo que eu der Seguindo firme pelo time, eu sou guerreiro de fé Melhor motivo pra eu me manter de pé Eu pôr sorriso na minha coroa, dona Maria José É o rap, diretamente do Brook Lourenense Levantando a bandeira do hip-hop inconsciente É o rap, é som de poesia É o rap, transmitindo alegria É o rap, manifesto negou É o rap, tá ligada a voz do Queto É o rap, restam de favelador É o rap, e não deixar ninguém parado É o rap, tamo junto até o fim Só VIP boy, grafiteiro, DJ e MC É o rap, que veio pra protestar É o rap, que não vai se calar É o rap, de todo o coração É o rap, é o rap, é o rap É o rap, é o rap, essa é a mensagem Valeu pela participação sua aí Representaram, obrigatão Parabéns, Gabriel É o rap. Beio! Transcrição e Legendas Pedro Negri